Olá, vocês que estão em casa, é com muita alegria que uma vez mais eu estou aqui no alto da estação, em Franca, mais precisamente na JV Toys. Ao meu lado está o Fabrício, que é uma pessoa muito ligada no mundo das miniaturas e é um mundo fantástico, né Fabrício? Legal, cara? Legal, cara. Olá, amigos. Estamos aqui novamente com o Marco fazendo uma nova filmagem. Legal. Essa semana nós vamos focar em alguns assuntos específicos. Por exemplo, essas miniaturas que vocês estão vendo aqui, elas são de diferentes escalas e às vezes surgem o quê? Dúvidas na cabeça de você aí que está afim de iniciar uma coleção. Você fala, cara, por que existe 1x12? Por que existe... Então o Fabrício vai explicar. Fabrício, começando por essas escalas que estão aqui. Ok, vamos lá. Marcos, aqui nós temos uma edição 1957, um Chevrolet Belé, né? E no caso aqui ele é uma versão 1.64, que seria o quê? 64 vezes menor do que uma originalidade de um carro de 1x1, que seria o carro original, né? Vocês entenderam, né? 1.64. Então se ela for 1.12 é porque ela é 12 vezes menor. Exatamente isso, Marcão. Já vi que você já pegou o negócio das escalas. Fantástico, meu irmão. E é o seguinte, essas miniaturas aqui são miniaturas muito especiais, porque elas são produzidas em tiragem limitada. E é claro que o Fabrício, que é uma pessoa antenada, o que ele faz? Ele procura ir lá e tal e trazer, né, Fabrício? Isso. São modelos diferentes, eu sempre tenho essa inovação na loja, a loja está sempre mutando, porque o colecionismo é isso, cara. A gente está sempre fazendo uma coisa diferente, né? Bom, é o negócio é o seguinte, temos várias novidades, agora nós vamos falar um pouco a respeito dessas caminhonetas lindíssimas aqui. Fabrício, são novidades no mercado. Ah, com certeza, Marco. Trouxe agora para vocês, foi uma fusão que a Ford fez com a Harley Davidson, trazendo as HD Custom pela Maisto. E no caso, na carroceria, a caminhonete leva? Leva as Harley Davidson, que são na escala 1.24. 1.24. Lembrando para vocês que 1.24 seria 24 vezes menor do que a réplica... Do que a versão original. Bom, o negócio é o seguinte, cara, e não é apenas isso que nós temos para mostrar. Por exemplo, nós temos aqui... Fabrício, o que vem a ser isso aqui? Tá, ok. Esses kits de montagem, no caso, eu trouxe para a JV Toys, dois modelos, no caso, né, que seria esse clássico planes, né, no caso para criança ou no caso o adulto está montando, ok? E também trouxe da moto, né, na escala 1.12. Olha só que maravilha, inclusive, a embalagem é um luxo à parte. Aqui as peças, elas vêm todas separadamente. Olha só o logotipo da Fiat, cara, que legal, hein? Isso aqui, meu irmão, é semelhante a um quebra-cabeça, é algo saudável. Você senta ou sozinho ou com o seu filho e você começa a montar isso. Isso é legal, cara. Você vai ficar interagindo com o seu filho em uma coisa sadia, que muitas vezes é até bem melhor do que você ficar lá no Facebook, lá alugando mulher casada, falou? É ou não é, Fabrício? É, com certeza, Marco. Com certeza. Ô, Fabrício, vem cá, e aquela embalagem nova ali, onde podem ser acomodados as miniaturas, não somente, claro, da Hot Wheels, mas também Matchbox, para quem é colecionador mais antigo. Isso. Esse mês agora que passou, muitas pessoas me perguntaram se eu tinha, no caso, esses nichos, né, para poder estar vendendo aqui na loja, né? Eu, junto com o pessoal que são os fornecedores, agora, exclusivamente para a JTV Toys, teremos este expositor. Olha que legal, hein? Então, inclusive, ele vem com uma proteção aqui, tá? Porque está tudo limpinho, bonitinho, né? E você fecha e fica ali. Olha só, é um elemento decorativo que você tem ao seu alcance aí na sua casa. E por falar em limpeza, nós vamos explicar para vocês hoje, de que maneira que vocês devem proceder para limparem, manter tudo bonitinho, brilhando, o quê? As suas miniaturas. Porque é o seguinte, isso aqui é uma réplica, certo? É uma réplica perfeita dos originais. E os originais, você usa o quê? É a cera, no caso, essa aqui é a cera. Exatamente. A gente tem uma cera líquida, né? E com um paninho. Como a pintura, no caso, é automotiva das miniaturas, então você pode perfeitamente limpar sem riscar o seu produto, no caso, né? Bom, agora o Fabrício, ele vai mostrar para você de que maneira que você deve proceder para limpar as suas miniaturas. Se liga. De que maneira que você deve proceder para limpar as suas miniaturas. Se liga. Fabrício, que maravilha, hein, cara? Então, quer dizer que o procedimento é praticamente o mesmo de quando a gente vai lavar o carro, né? É, exatamente. É o mesmo procedimento. Você vai fazer exatamente com uma cera líquida, um panozinho. E você mesmo vai fazer em todas as suas edições colecionáveis. Não tem segredo, né? Para manter por muito tempo. Brilhando. Legal. Então, o negócio é o seguinte. Uma vez mais, gravamos aqui na JV Toys, fica no alto da estação. E o Fabrício agora vai falar endereço, telefone e face, fucking book. Ok. Estamos situados aqui no alto da estação, na Avenida Santos Dumont, 742. O nosso telefone, 3702-5717. E o nosso face, João Vitor ou João Toys? JV Toys! Você leva a caminhonete e já leva a Harley Davidson na sua traseira. Leva na sua traseira, foi foda. Leva na sua traseira, vamos cortar isso aí. É... 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 O Bruno mesmo, ele vira falando palavras de duplo sentido, cara. Ele falou assim, pode pôr tudo. Eu falo aqui, põe tudo, cara. Pirou? Que conversa. Eu falo aqui, põe tudo, cara. Obrigado.